Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Moura, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios aqui na Dimitad para Publishers, ok? No vídeo de hoje eu vou fazer um breve tour pela plataforma, então vamos lá. Quando você fizer o login na nossa plataforma, você vai se deparar com essa tela aqui, que você está vendo aí na sua tela, tá? Aqui da esquerda para a direita temos as ferramentas, tá? Vamos ver alguma delas nos próximos vídeos. Os programas, onde você adiciona as lojas na qual você quer trabalhar e ver todas as informações, certo? Aqui tem o feed de produtos, mais aqui para a direita o relatório, você tem várias modalidades de como você quer ver o seu desempenho durante a campanha e informações sobre finanças, tá? O seu histórico de pagamento, etc. Então, aqui na tela principal, você acompanha, quando você tiver atividade, né? De número de cliques, os ganhos que você tem durante a sua campanha, tá? Você seleciona aqui, se você trabalha com banners, você clica aqui. Então vai estar tudo visualizado neste espaço aqui, certo? A sua direita aqui, na direita extrema, você tem, por exemplo, quando você tiver algumas vendas, essas coisas, você vai ter aqui o valor que está em espera, né? Quando você faz uma venda, a loja, por exemplo, AliExpress, Banggood, elas têm um tempo para processar esse pagamento, então o valor vai estar escrito aqui e quando estiver confirmado, vai estar com o status confirmado e você pode retirar o dinheiro. Aqui você está vendo que está em dólar, né? Mas você tem a opção da sua moeda local, no caso do Brasil, o real, né? Se você for um publisher de Portugal, você pode escolher o euro, ok? Agora, no próximo vídeo, vamos para as ferramentas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho